Oi meninas, olha eu aqui de novo. Hoje eu vim mostrar pra vocês, né, falar como eu fiz o tênis Adidas no tamanho RN, tá ok? Eu acho que não tem necessidade de eu gravar do começo ao fim, tudo de novo. Eu só dando uma explicação aqui, com certeza você prestar atenção, você vai conseguir entender e vai conseguir diminuir o tênis Adidas assistindo o tênis Adidas de 9cm, entendeu? Eu usei pra fazer esse sapatinho a linha de texi de 295 e usei a agulha 1.75, tá certo? Eu vou explicar pra vocês agora aqui como é que eu diminuí o tênis Adidas. O tênis de 9cm que eu vou tá deixando aparecer aqui em cima, que é o que eu vou indicar pra vocês assistirem e prestando atenção, se você quiser pegar um papel, uma caneta e anotar isso que eu tô falando, pra hora que você for assistindo o vídeo de 9cm e fazendo essa diferença, ótimo, né? Assim você vai, não vai se perder. Então, eu acho assim, não tem necessidade de eu gravar do começo ao fim, né? Uma coisa que mudou mínimos detalhes. Então, o que eu fiz? O tamanho RN é o tamanho de 8cm, certo? 8cm, a solinha, né? A solinha de 8cm, tem vídeo aqui no canal, vai estar aparecendo aqui em cima, é só você clicar pra tá assistindo a solinha e confeccionando. A solinha de 8cm, ela vai terminar com 66 pontos, tá? Então, você sabe que a solinha terminou com 66 pontos. Quando você faz a de 9cm, que é a que mais eu gravo aqui no canal, ela termina com 74 pontos, né? O que você vai fazer? Uma matemáticazinha. Vamos lá. 70 pontos menos 66. Eu já sei que vai ser 4. Então, quer dizer, vai sobrar, eu vou ter que tirar, sobrar não, eu vou ter que tirar 4 pontos pra poder chegar no tamanho de 66. Vocês estão conseguindo entender? Que daqui pra cá, é 4 pontos que aumenta, e daqui pra lá, são 4 pontos que diminuem, né? Então, 4 pontos aumenta, e se eu quero tirar de 70 pra lá, diminui 4 pontos. Tá ok, Yara, entendi. Que o sapatinho de 9cm, de tênis, principalmente, eu dou dica desse jeito para os tênisinhos aqui do canal, do canal que eu ensino. Então, Yara, se eu quiser fazer um outro modelinho e diminuir ele pro RN, eu vou poder usar essa lógica? A maioria que, vamos dizer assim, que os lados são iguais, né? Quando eu pego um sapatinho, eu sempre digo assim, o que você fez de um lado, você vai repetir do outro, né? Então, se deu 70 pontos, né? 35, vamos dizer, pra cá, e 35 pra cá é o de 70 pontos, certo? Então, esse aqui é o de 9cm que eu tô falando. Então, se fosse o 8cm de 66, seria 33 pontos pra cá e 33 pontos pra cá, certo? Então, se você fosse notar, aqui a diferença de 2 pontos e aqui a diferença de 2 pontos. Então, se você somar esse com esse, vai ser 4. Então, eu pra diminuir o sapatinho de 9cm, eu vou ter que diminuir 2 pontos de cada lado? É isso, Yara? Eu consegui entender? É isso, meninas. É isso que você vai fazer do modelo de 9cm Adidas ou um outro tênisinho que você queira testar essa lógica aqui que eu tô falando, né? Nos meus modelos, você faz o teste pra ver se vai dar certo, tá bom? Eu estou dando uma dica, não é uma certeza que vai dar certo. Às vezes, você vai ter que mudar mais coisas. Mas como esse do Adidas foi pouquíssima coisa, eu falei, vou lá explicar pra elas. E aqui, meninas, no RN, como você também diminui ele, você vai tirar 2 pontos de cada lado, eu sempre busco dizer assim, pra você diminuir na parte de trás, né? Vou mostrar aqui na parte de trás e na lateral aqui. Procure manter essa frente igual. E aonde você tirou os pontos, Yara? Eu tirei da onde? Da lateral aqui. Tirei um ponto e tirei um ponto aqui do calcanhar. Dessa parte do meio do sapatinho pra cá, tá? Então, eu não me recordo agora se na parte do calcanhar são 12 pontos altos. Então, se for 12 dividido, vai ser 6 pra cá e 6 pra lá. Então, eu tirei um de cá e um de cá e ele acabou ficando com 10. Aqui nas laterais, se eu não me engano, é 5. Eu tirei um daqui, ficou 4 e do outro lado também ficou 4. À frente, eu permaneci a mesma coisa, que é essa parte da onde passa aqui o cadastro. Mas, Yara, no de 9 centímetros, você faz com 4 vezes aqui, né? Eu não quis fazer aqui o próximo, que é aquele esquema que eu ensino pra tá pegando e tá passando o cadastro, porque eu achei que ia ficar muito pra cima, né? E ia tampar isso aqui, o detalhe da língua. A língua, eu também diminuí a parte da língua, porque não tinha necessidade de eu fazer exatamente as três carreiras de pontos altos, né? Que é a parte da língua, porque senão a língua ia ficar muito grande pra cá, né? Então, o que que eu fiz? Eu fiz somente duas carreiras de pontos altos, né? Aqui, normalmente, a frente, a parte aqui de pontos baixos. Então, eu fui de ponto alto, voltei de ponto baixo, fui de ponto alto e voltei de ponto baixo. Se caso você se perder nessa hora, você conta que tem que ter duas carreiras de pontos altos. Essa parte aqui, eu fiz a mesma coisa, esse detalhe daqui do Adidas, eu vou deixar aparecendo aqui em cima a dica de como eu faço pra vocês estarem assistindo, tá certo? Então, só revisando aqui. Você fez essa parte aqui onde passa o cadastro, a mesma coisa. É porque eu já colei aqui, tá, meninas? Sim, Yara, você só tirou um ponto aqui, na parte aqui, né? Onde é feito em pontos baixos, e um ponto aqui na parte do calcanhar, é isso? Sim, é isso mesmo que eu fiz. Então, eu tirei dois pontos aqui ao meio do sapatinho, né? Eu tirei dois pontos, um aqui, outro aqui, e do outro lado eu tirei um aqui, outro aqui, certo? Essa é a única coisa que eu fiz, assim, de diferente. A única não, as duas únicas coisas, né? Porque eu fiz, tirei aqui e diminui a língua, pra poder ele ficar desse jeito aqui. Tá certo, meninas? Então, não tem segredo, não tem mistério. Se você prestar atenção no que eu estou dizendo, no que eu expliquei, se você for anotando, fazer esses esqueminha, que eu já venho explicando em alguns outros vídeos, você vai conseguir entender, e você vai conseguir pegar, eu digo, gente, principalmente nos modelinhos de tênis, tá? De sandalinha, assim, eu não vou falar pra você que às vezes eu uso essa lógica, porque depende do modelo, né? Mas nos tênis, eu já fiz, assim, vamos dizer, no RN, eu fiz o Adidas, por enquanto, já essa é a segunda vez que eu fiz, eu vi e falei, vou lá explicar pras meninas, porque como eu fiz um post no meu Instagram, já teve meninas perguntando se ia ter vídeo, e eu falei, bom, vou lá fazer uma explicaçãozinha. E eu fiz também o tênis Vans, do tamanho RN, e justamente eu fiz esse mesmo esquema, tirei dois pontos de cada lado pra poder diminuir ele pro tamanho RN, né? São poucas as vezes que eu faço o modelo tamanho RN pra vender, mas quando a cliente pede, eu dou um jeitinho de fazer. E todas as vezes, quando eu vir fazer, eu vir a fazer o tamanho RN, e eu achar que não tem necessidade de eu gravar, e sim dar uma explicação assim pra vocês, eu vou vir aqui e dar uma explicação pra vocês desse jeito aqui, tá certo? Agora, se eu fizer e ver que ele mudou totalmente, mas a aparência ficou igual, eu gravo ele do começo ao fim pra vocês, como eu sempre faço, tá certo, meninas? Então, então, meninas, é bem facinho de você tá diminuindo o tênis Adidas no tamanho RN pras suas clientes, caso elas venham a pedir. A frente, a mesma coisa, a altura, a mesma coisa, né? Aqui a parte de passar esse botãozinho ficou a mesma coisa, a única coisa que eu não fiz aqui o detalhe pra tá passando o quarto furo, porque se eu fizesse, iria passar em cima da língua, diminuí uma carreira aqui, né, da língua, fiz só duas carreiras com pontos altos, e tirei dois pontos de cada lado pra poder alcançar o tamanho RN. Certo, meninas? Qualquer coisa, deixa aqui no comentário, no comentário do vídeo, ou tiver alguma dúvida, corram lá no grupo Aprendendo Crochê com a Yarinha Nascimento e coloque lá a sua dúvida em relação a essa explicação do tênis Adidas, que foi o que eu fiz e expliquei pra vocês. Em relações dos outros sapatinhos, dos outros modelinhos de tênis, se você usar essa lógica e der certo, vocês corram lá, né, e digam, ó, Yara, usei aquela lógica que você explicou, deu certo, está aqui o modelinho, tá? E o que eu sempre digo, né, o tamanho aqui, esses tamanhos aqui, esses três, eu sempre digo que eles não precisam ganhar muito altura, mas esses dois sim. Eu sempre explico isso quando é nos vídeos pra aumentar, quando eu aumento de tamanho. Tá certo, meninas? Então, eu vou deixar aparecendo aqui em cima pra vocês o tênis Adidas de 9cm e também vai aparecer aqui, né, no quadradinho, no final do vídeo, caso você ainda não assistiu ou você já assistiu o tênis Adidas pra vocês estarem confeccionando. O vídeo, óbvio, é de 9cm. É só você pegar essa explicação que eu dei e na hora que for fazendo e aplicando que você vai conseguir fazer ele no 9cm. Se você conseguir, no tamanho RN, 8cm. Se você fez aí o tênizinho, posta lá no grupo Aprendendo Crochê do... Aprendendo Crochê com a Arinha Nascimento, né, o grupo do Facebook e fala e a Arinha, olha, consegui fazer no tamanho RN, tá ok? Aqui na descrição do vídeo tem o link do meu grupo, tá? E aí vocês podem entrar lá se você não participa. Então, um beijão, meninas. Fiquem todas com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.